Olá, sou Jorge Cividini, estou presidente do Conselho da Cooperativa Cicred Univales, que atua em Rondônia e na região noroeste do Mato Grosso. Estou passando aqui para agradecer a todos, associados, colaboradores, conselheiros e coordenadores de núcleo e toda a comunidade por toda a cooperação praticada neste ano 2022. Esse ano foi um ano de grandes desafios, porém também de grandes conquistas. A Cicred, através dos seus colaboradores, buscam fazer o que sabem fazer de melhor, que é cooperar. Cooperar com os associados através da realização de sonhos ou com fornecimento de soluções financeiras. Cooperar com a comunidade através de eventos, parcerias e através de ações sociais. E cooperar com a construção de uma sociedade mais próspera e desenvolvida. E para concluir, quero desejar um Feliz Natal e um próspero 2023. Boas festas! 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 Obrigado.